Uma construção simples e clássica aos olhos de quem vê, mas com a importância de uma maestrina ao comandar sua orquestra. O tom da música da Camerata Antigua de Curitiba revelou cada detalhe da nova capela Nossa Senhora da Glória. O templo foi doado à Cúria Metropolitana da Arquidiocese. Em virtude de um convênio com a Prefeitura, a restauração salva uma obra de importância histórica e religiosa para a cidade. Era um patrimônio, não só patrimônio histórico, mas também uma relíquia, um sinal importante da nossa vida cristã dentro da nossa igreja particular de Curitiba. Então o restauro foi muito importante. O prefeito Rafael Greca diz que a Capela da Glória se abre para recuperar a memória da cidade e preservar o nome de Curitiba. O grande nome de Curitiba que é a cidade de Nossa Senhora da Luz, que é uma cidade mariana e que agora tem essa joia rara, como um oratório cultural e religioso. Um centro para canto gregoriano, para casamentos, para batizados e para o culto divino. As igrejas do século XIX precisam permanecer. As igrejas de todos os séculos precisam permanecer. Porque cada vez que se derruba uma igreja ou que se descuida de um edifício religioso, se passa por cima da memória dos que antes de nós mantiveram viva a nossa fé. O arcebispo de Curitiba falou da parceria entre a arquidiocese e o poder público. Temos uma missão, cuidar do povo. A prefeitura e os poderes públicos no serviço imediato, é a administração política, a administração do bem comum. A igreja tem um sentido pastoral e evangelizador, mas tanto um quanto o outro tem grandes corresponsabilidades no serviço das pessoas e das comunidades. Ao olhar para trás e recuperar o passado, se quer caminhar com esperança para o futuro. Porque os que doaram, os doadores, não eram apenas generosos. Olhavam para o futuro acalentando nobres sonhos. Cita pressa pura A CIDADE NO BRASIL